bom pessoal esse aqui ó é o cica top 100 é um impermeabilizante cimentício ele é composto por componente a e b vem no saco um saco de pó que parece um cimento e quatro saquinhos desse líquido aqui que parece uma cola líquida né aí eu vou explicar pra vocês a forma correta de dividir quando você não vai usar tudo que são quatro se dividir em quatro partes tem gente falar põe tantas colheres de massa de pó para cada saquinho não não faça isso o correto é esse saco eu pesei pra conferir tem 13 quilos de pó divide por quatro vai dar 3.25 ou seja 3 250 gramas para cada saquinho desse preparei agora um saquinho e apliquei a forma correta de aplicar é mãos cruzadas são no mínimo três mãos cruzadas apliquei uma e a primeira de mão você tem que esperar no mínimo três horas de cura para depois vim com a segunda não é uma após a outra a como fica a primeira de mão a aplicação é com trincha ou rolo a primeira de mão tem aproximadamente meia hora que eu apliquei nesse muro tá vendo a gente aparece os riscos aqui onde estava como se fosse uma trinca a maior infiltração ainda aproveitei abrir uma área maior que é pra proteger mais aqui também tinha uma mancha mas como disse essa aqui ainda a primeira de mão tem um aproximadamente não falei uma meia hora não passa disso que apliquei aqui é tá vendo o risco onde tinha mancha como falei abro uma área sempre maior a primeira de mão apliquei na horizontal a próxima na vertical ea terceira na horizontal novamente tem que ser aplicado e dá pra ver até bem onde tem as manchas lá tá vendo aonde tinha as trincas falei sempre abro um pouco mais que é pra evitar problema